Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um golem da vontade divina para a minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, você vai ouvir um vídeo que eu acabei de fazer para o outro canal, mas eu quero falar sobre esse vídeo, é muito importante. Então, assista agora, preste muita atenção, depois a gente continua a nossa conversa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Que é agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é o momento em que Deus está já vendo quem ele vai separar. Então, ainda tem um pouquinho de tempo, é um tempo abreviado, nós estamos no tempo abreviado, claramente que o Apocalipse vai nos citar nesse momento. Então, vamos deixar muito claro, estejais preparados, Josué 8, 4b. Vamos passar para frente, vamos ver o que mais Jesus quer falar para a gente. Esse é o primeiro tópico do vídeo que eu acabei de postar. Não sejam cristão apático, dê-lhes esta ordem, atenção, estejam preparados. Então, o que a gente vê é uma imagem das moças que estavam dormindo, que estavam sem cuidar, que não estavam vigilantes. Então, você, quem você é? Você é aquele que é um cristão apático, desanimado, sofrendo, só reclamando? Quem você é? Aí, a Ezequiel vem falar com a gente. Chegou o tempo e o dia se aproxima. Que não se alegre o comprador, que não se aflige ao vendedor, pois a cólera vai pesar sobre toda a multidão. Então, claramente, nós já estamos no momento de purificação, como a gente tem falado. Esses momentos de purificação, claramente, é Deus já fazendo o seu processo, de levar pessoas que não vão conseguir se preparar, que não vão aguentar as grandes tribulações. São as pessoas que Jesus, nesse tempo, vai começar a retirar da terra os poucos, para poder mantê-las em segurança e definir o destino delas. São pessoas mais fracas, mas que já se prepararam por algum motivo. Elas conseguiram provar para Jesus que elas eram boas, que elas estavam prontas para poder ser retiradas da terra no tempo da colheita. Chegou o momento da colheita dessas almas. Tudo que ela poderia ter dado, ela deu para Deus. Então, Jesus tira a pessoa da terra somente quando é claro isso para ele. Ele deixa o máximo que pode. Se chegar o tempo em que o corpo dessa pessoa se degenera, e ela não fez todo o processo que tinha que fazer, ele ainda vai permitir uma hora depois da morte para a pessoa se conscientizar. E aí, isso está no livro do céu também. Qual é o seu interesse pela sua salvação? Coloquei aqui, claramente, algo que muitas pessoas vão conhecer. O funil de vendas. Para quem trabalha com essa área, que a maioria de nós trabalha, para a gente entender como que a gente vende um produto. Como funciona o funil de vendas. Tem os visitantes, que estão aqueles que estão observando, que estão descobrindo o produto. Tem os convertidos, os que são convertidos em vendas. Aqueles que são conseguidos, que reconhecem o seu problema, a falta do produto que precisa, e reconhecem que é o produto que pode ser atrativo e necessário. E aquele que tem as oportunidades, que vê que fica ainda escolhendo qual é as oportunidades que tem, considerando qual a solução, as religiões, todos os meios de se salvar, entre aspas, espiritualmente. E o fundo do funil são realmente aqueles que são os santos, os clientes. Aqueles que decidem vestir a camisa mesmo, e buscam a Deus mesmo, buscam sua salvação, querem buscar um sentido para as suas vidas. E assim a gente vai entendendo que os pagãos são aqueles que ainda estão visitando. Aqueles que estão indo no grupo de oração só para poder ter o seu milagre, depois vai embora, não volta mais, não tem compromisso com nada. Se der, vai. Vai na missa, está bom demais, está muito bom, e está ali lá. E são os visitantes, vamos considerar assim. Para Jesus é assim que ele vê. Os convertidos são aqueles que realmente estão passando por algum problema em casa, algum problema de saúde, algum problema de desavença em casa. Problemas com o filho, o filho cresceu, começou a mexer na droga, e a mãe vê que não tem o que fazer, o único jeito é rezar, é pedir por ele. Aí ela vai e se converte, vê, não sei, realmente ele faz milagres em outras pessoas, ela ouve testemunhos, ela vai, ela reconhece que ela precisa de Deus e vai até a igreja. Então, ela vai buscar Deus de alguma forma. Ou ela vai para a igreja, no caso nosso de cristãos, ou ela vai procurar espíritas, vai procurar meditação, né, mediúnica, vai buscar videntes, vai buscar respostas, para poder reconhecer, né, saber como que lidar com o problema que ela está levando, né. Aí vem o meio do funil, que são aqueles que são os mornos, né, que considera a solução. Então, descobre que é em Deus realmente, que é espiritualidade, é o que falta, é religião, escolhe, né, e aí está vendo qual religião que realmente vai resolver. Se é religião católica, se é espíritas, né, ou fica entre lá e cá, não sabe direito onde vai, né, uma hora está na renovação carismática, outra hora está no movimento sacerdotal mariano, outra hora está numa pastoral, não sei se está alguma coisa, nunca está no direito, vai indo de qualquer jeito, né, vai só para poder considerar as soluções que tem, ou então fica lá entre consagração Nossa Senhora, entre renovação carismática, e sabe, fica passeando na igreja, né, e não sabe direito em que, aonde vai se firmar, né. E tem os clientes, aqueles que são santos mesmo, né, aqueles que estão no fundo, aqueles que são santos, aqueles que têm decisão de vestir a camisa de Jesus Cristo, não importa qual religião que vai, não importa em qual movimento que vai estar, ele simplesmente, ele assume de uma vez por todas, que ele é filho de Deus, né, que ele realmente busca essa salvação, e tem certeza de que é por Jesus que vem essa salvação, né, que é através do bem, que é através, né, de uma radicalidade, uma busca completa, completa mesmo, da sua vida de oração, da sua busca em Deus, né, ele já viu todas as oportunidades, ele já considerou todos os prós e contras, e aí encontrou a verdadeira verdade, Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida, e ficou firme em Jesus, segurou na cruz de Jesus, aceitou todos os problemas, dificuldades que tem que aceitar, e está firme na rocha. Então, esses são os verdadeiros santos, aqueles que compram e decidem o compromisso mesmo, de servir a Deus, e de nunca mais voltar atrás, e não importa onde ele está, né, não importa se ele está na renovação crismática, não importa se ele está, né, numa pastoral, ele é tudo, ele está pronto para servir, ele está onde Deus quer que ele esteja, ele ouve Jesus, ele entende o que Jesus pede para ele, então ele está onde ele precisa, e ele vai vestir a camisa, e vai ser aquele que vai converter almas, aquele que vai ser a pessoa que vai ser como Jesus, vai realmente, aquele que vai passar a frente, que vai vestir a camisa, começar a falar de Deus, representar Jesus, né, e vai pegar firme mesmo, vai trabalhar onde tiver que trabalhar, para poder trazer almas para Deus, esse é o santo, esse é aquele que compra a ideia, esse é aquele que veste a camisa, né, então a gente vê, quanto caminho que a gente tem, né, para a gente decidir, Jesus ele precisa hoje, nesse tempo abreviado, em que nós estamos, de uma decisão, né, os anjos estão por aí, né, para poder marcar os filhos de Deus, mas a mulher, a mulher, a mulher do apocalipse, foram dadas duas asas, de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde ela é alimentada por um tempo, dois tempos, e a metade de um tempo, alimentada por um tempo, né, o primeiro tempo, primeira renovação, é tudo dilúvio, dois tempos, o tempo em que ela, né, do povo eleito, depois o tempo que ela, é, se encarna, também, ela nasce, e tem Jesus, e, e começa a igreja, e agora, a metade de um tempo, ela também está lá, no seu retiro, apareceu para nós, mas ela ainda está lá, no seu retiro, né, fora do alcance, da cabeça da serpente, então, a nossa mãe do céu, que está esperando para aparecer, né, esperando para voltar, junto com Jesus, e, né, e, se convivim, abraçar os seus filhos, do reino da divina vontade, que serão os marcados por ela, né, que são os filhos da divina vontade, marcados por ela, é esses que ela quer, não adianta você achar, que ela quer você, que não quer assumir, né, essa realidade de, de, de renúncia da sua vontade humana, né, Jesus deixou claramente, né, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, renuncia a sua vontade, toma a minha cruz, e me siga, nesse tempo agora, ou você vai ser um desses, que vai ser retirado, e purificado da terra, vai ser tirado da terra, colocado no purgatório, não sei até quando, ou você vai ser essa pessoa, que vai, né, vestir a camisa, que vai ser o filho da divina vontade, vai ser do exército de Maria, esse que vai para o purgatório, a gente nem sabe, se, né, que situação, que se realmente vai no purgatório, a gente ainda tem, a pessoa, como que ela vai garantir que ela vai? Então, o morno, ele vomita claramente, o morno é vomita, então, a pessoa nem morno resolve, né, ele não leva a pessoa morna, para o purgatório, então, se você é uma pessoa morna, então, olha o risco que você está correndo, então, é muito importante, ficar atento sobre isso, tá, por isso que é o aviso, para os eleitos, para aqueles que Jesus quer, né, que decida hoje, agora, qual o caminho que quer seguir, então, claramente, a gente não tem mais conversa, tá, a gente não tem mais conversa, ou a gente vai, ou a gente fica, vamos ter que decidir, são dois caminhos que Jesus deixa muito claros, para a gente, né, e aí, a gente vai ler um trecho, muito importante, da Luísa, do volume 12, né, que é do dia 29 de janeiro de 1919, eu já li em um vídeo, mas vou ler de novo, Deus completará a terceira renovação da humanidade, manifestando o que sua divindade fez na humanidade de Jesus, esses atos, não feitos, e feitos somente por mim, estão todos suspensos, porque são atos que nós não fizemos, que Jesus, né, teve que fazer por nós, porque nós somos mornos, porque a gente não sabe o que a gente quer, a gente não decide, né, o ser humano, sua vontade humana, é inconstante, nunca assume a responsabilidade pelos seus atos, né, não assume a sua, né, a sua verdade, né, e feitos somente por mim, estão agora todos suspensos, então Jesus, ele só suspendeu, esses atos, e abreviou o tempo agora, para que a gente possa colocar esses atos em ação, tá, então somente esses que vão fazer esses atos, que estão suspensos na vontade de Jesus, né, e ele espera as criaturas que vão viver na minha vontade, olha só, Deus completará a terceira renovação da humanidade, manifestando o que sua divindade fez na humanidade de Jesus, isso é novidade para a gente, ninguém sabia até agora, só com Luísa que atravessa de Luísa, e da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Monja Maria Cecília Baixo, que nós soubemos o que aconteceu, pelo livro da mística Cidade de Deus também, né, então, é muito importante, né, Santa Maria Águeda também, são as virgens, né, vamos pensar assim, elas são aquelas virgens com as lâmpadas acesas, que maravilha, né, Jesus escolher virgens, e colocar a lâmpada na mãozinha delas, que bonitinho, que lindo, né, que sinal maravilhoso, uau, tem que falar, são as virgens escolhidas por Jesus, né, Deus completará a terceira renovação da humanidade, manifestando o que sua divindade fez na humanidade de Jesus, esses atos não feitos, e feitos somente por mim, estão todos suspensos em minha vontade, e eu espero que as criaturas, as criaturas que vierem viver na minha vontade, desejar e repetir em minha vontade o que eu fiz, então, a gente tem que desejar, e repetir a vida de Jesus agora, toda essa vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai repetir tudo, hoje, vivendo o purgatório em vida, entre aspas, porque viver a vida de Jesus, é viver, né, sendo purgado, 24 horas por dia, porque foi o que Jesus fez, para poder nos mané, para nos redimir, né, foi passar por penalidades, e até o inferno, nós também teremos que passar por essas penalidades, em vida, como Jesus passou, em todos os momentos, em todos os segundos, então, o peso da justiça vai cair sobre cada um de nós, os filhos da divina vontade, tá, a divina vontade, ela é uma mão poderosa, ao mesmo tempo que ela traz felicidade, né, a felicidade de você estar com Deus, Ele está morando dentro de você, de você estar na casa do Pai, ela traz a felicidade da obediência, né, essa paz da obediência, que você está obedecendo a vontade do Pai, que está mandando muita tribulação para você, né, enquanto você está vivendo a divina vontade, é muita tribulação, que são os atos não feitos, tá, que você vai ter que fazer, né, e todo mundo faz esses atos, tá, gente, não tem como fugir, tá, quem não fez em vida, vai fazer no purgatório, se for pro purgatório, tá, esses atos suspensos, todos são feitos no purgatório, as almas ficam lá, sofrendo, 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 pagando, né, aquilo que elas não fizeram, que Jesus fez por elas, então, por isso que demora para ir para o céu, tá, porque tem uma justiça para ser completa, né, completa, para ser satisfeita, nós também vamos satisfazer, mas aqui na terra, esses atos suspensos, então, ele quer que a gente faça aqui na terra, para esse tempo abreviado dos eleitos, né, porque nós vamos ser esse povo dele, né, esse povo dele, ele já tem boa parte desse povo no céu, né, os bem-aventurados, mas ele quer aqui na terra agora, tá, é o tempo suspenso, ele apreviou em função de nós, os escolhidos, os eleitos, então, para nós, para que a gente ainda está decidindo, os viajantes que estamos na terra, então, nós somos aqueles que somos os, que estão no caminho, né, eu estava adorando as feridas, e aí começa, ela estava dizendo, eu estava adorando as feridas do bem-aventurado Jesus, e finalmente recitei o credo, com a intenção de entrar na imensidão da vontade divina, onde todos os atos das criaturas passados, presentes e futuras, e os mesmos que a criatura deve fazer, e que por negligência e maldade não faz, tá vendo, os atos que a gente deveria fazer, mas que por negligência e maldade a gente não faz, e eu disse, meu Jesus, meu amor, entro na sua vontade, e com isso creio que vou refazer, reparar todos os atos de fé, que as criaturas não fizeram, todas as descrenças, as adorações devidas a Deus como Criador, ninguém faz, ninguém reconhece, tudo em gratidão, então agora a gente tem que fazer, em vida, não é esperar o primatório para fazer lá, vou fazer aqui. Enquanto dizia essas e outras coisas, senti minha inteligência perdida na vontade divina, em uma luz que investiu meu intelecto, na qual vi meu doce Jesus por dentro, e essa luz que dizia, dizia, mas quem pode dizer tudo? Direi confusamente, e então sinto tanta repugnância, que se a obediência não fosse tão severa comigo, mas ela é perdoadora, ela não me obrigaria a certos sacrifícios, mas você, minha vida, me dá forças, e não deixa os pobres ignorantes para si mesmo, agora, parecia que ele estava me dizendo, vamos lá, vamos ouvir Jesus, que é o que ele quer dizer, que é a parte muito importante, uma das partes mais importantes do livro do céu, tá, é muito importante esse trecho, ele fala assim, minha amada filha, quero que você saiba a ordem da minha providência, já pensou gente, saber a ordem da providência de Deus, uau, fala sério se isso não é um aviso, fala sério se isso não é tudo que a gente precisa entender, para a gente poder nunca mais voltar atrás dos caminhos que nós estamos indo, fala sério, saber a ordem da providência de Deus, saber tudo o que ele pensa, como ele faz, como ele quer, como ele resolve as coisas, uau, não tem coisa melhor do que você saber como Deus trabalha, é isso que ele faz, vamos lá, vamos ouvir, a cada dois mil anos, eu renovo o mundo, que interessante, que novidade interessante, no primeiro, eu renovei com o dilúvio, uau, isso já é provado pela ciência, e de que o dilúvio aconteceu, dos dois mil seguintes, eu renovei com minha vinda terra, então teve dilúvio, Abraão, o povo, aí vem Nossa Senhora, e Jesus nasce, aí renovou novamente, na qual eu manifestei a minha vida na terra, a minha humanidade, da qual, como em tantas rachaduras, eu não mostrei a minha divindade, eu vim como uma pessoa pobre, ele fala muito isso no livro do céu, eu vim como uma pessoa pobre, igual os pobres, porque se eu viesse brilhando, glorioso, eles não iam entender, não iam me conhecer, não iam ter parte comigo, então eu vim como eles, bem pobre, bem miserável, não deixei aparecer tudo, não deixou mesmo, foram pouquíssimos sinais, que ele mostrou, mas para os mais próximos dele, como aconteceu na transfiguração, e aconteceu na ressurreição, que alguns viram, nem todos, foram vários que viram, mas nem todos, os momentos, com João Batista, em que apareceu o sinal, da pomba no céu, que João Batista reconheceu, os reis magos, que viram a estrela, e viram Jesus, então teve vários sinais, em que algumas pessoas, perceberam claramente, ele é o Messias, a gente não tem dúvida, então brilhou a minha divindade, como em tantas rachaduras, em alguns momentos, apareceu a minha divindade, e os bons, e os mesmos santos, dos dois segundos, dois mil anos, que é depois, é esse período todo, de dois mil anos, até a igreja, que a gente já não está mais nele, a gente já está em outro período, tá, desde 2002, a gente está, nesse período de abreviação, tá, então, aí aconteceu, todo esse período, nos dois mil anos seguintes, depois que Jesus, foi embora, Jesus foi embora, ele veio, ficou, dois mil anos, de Jesus, até agora, a igreja inteira, aí que vivemos, renovou, quando ele veio no mundo, aí veio a igreja, ficou dois mil anos, tá, então, aqui ele está falando aqui, esses santos, desses dois mil anos, até dois mil agora, até mil, vamos dizer que até mil, oitocentos e oitenta e nove, quando Luísa recebeu o dom da divina vontade, mas só que como a gente ainda é lerdo, né, vamos dizer que foi, né, no século XX, então, no século XX, foi, começou, né, realmente, esse tempo abreviado, aí, então, ele falou assim, brilhou minha divindade, e os bons, isso aconteceu também durante esses dois mil anos, e os mesmos santos, segundo os dois mil anos, né, do período dele, viveram dos frutos, né, do evangelho, os frutos, né, do que os apóstolos receberam, né, os frutos da minha humanidade, da minha vida humana, do jeito que foi vista, né, a história minha como um ser humano da Terra, né, que muita gente não reconhece Jesus como Messias, mas reconhece ele como um grande profeta só, então, aí ele fala aqui, nos dois mil anos seguintes, eu renovei com a minha vinda à Terra, que é esse período que a gente passou até o século XX, como em tantas achaturas brilhou a minha divindade, e os bons e os mesmos santos dos segundos dois mil anos, viveram os frutos da minha humanidade, né, da vida de Jesus, das profecias de Jesus, da vida, né, messiânica, da vida de profeta, né, da humanidade, em um lampejo, eles desfrutaram da minha divindade, em lampejos, né, foi só os católicos, e um pouquinho os evangélicos, né, que pegaram essa parte, o resto da humanidade não entendeu nada, ainda vejo Jesus como um simples homem, né, e fazem muita confusão, muitos, né, dão risada dele, fazem pouco dele, falam que ele casou, falam que ele teve filho, falam que ele foi gay, falam um monte de coisa errada dele, então, tem tudo isso aí. Agora estamos em cerca de dois mil anos, e dois anos, e haverá uma terceira renovação, então, a gente está agora, nesse período, tá, nesse período do século XX pra frente, tá, cerca de dois mil anos e dois anos, e haverá uma terceira renovação, então, aqui está a confusão geral, que esses dois mil anos, que agora a gente está, é a confusão geral, porque é o tempo abreviado, e não é nada mais, ele fala, nada mais é, que a preparação, para a terceira renovação, então, vai ser quatro mil anos, a gente leu ontem, na coroa da santidade, um trecho, né, que eu não tinha lido ainda, esse trecho, e que eu fiquei encantada, de ouvir ontem, na coroa da santidade, esse trecho, claramente, falando que é, quatro mil anos, antes de Jesus, sem a divina vontade, e quatro mil anos, depois de Jesus, então, a gente está nos últimos dois mil anos, né, que a gente agora entrou, né, antes do dilúvio, depois do dilúvio, são quatro mil anos, aí vem Jesus, aí tem mais quatro mil anos, já passou dois mil, agora a gente está dentro desses dois mil anos, que é a preparação, para a terceira renovação, e definitiva renovação da humanidade, tá, é muito importante isso, é muito importante, não tem o que falar, gente, se a gente não entender, se a gente não entender, essa mensagem, esse aviso, por isso que Jesus falou para mim, nessa luz, sobre o aviso dos eleitos, porque ele quer, que eu avise, a humanidade, né, ele quer que eu, nesse momento, avise, gente, acorda, por favor, vocês que estão estudando Luísa, vocês, prestem atenção nessa parte, vamos prestar atenção nesse detalhe, porque às vezes Jesus, ele fala para um só, para que esse um, possa falar com os outros, para, né, para que todos possam entender, aonde a gente está nesse momento, porque não adianta nada, a gente ficar vendo mensagem aí, achando que a qualquer momento, né, por causa da mensagem de Medjugorje, né, os segredos de Medjugorje, achando que a qualquer momento, Jesus já vai voltar, e que já vai acontecer tudo, são dez segredos de Medjugorje, que ainda vão, né, começar o primeiro, e nem começou, então, nesse período todo, é dois mil anos, aonde vai, né, desabrochar esses segredos aí, e nem foi liberado para a gente ainda, por quê? Porque Nossa Senhora está esperando isso aí, a gente entender isso, essa notícia do livro da Divina Vontade, começar a aparecer, ela está esperando isso, né, a ordem de Deus, Deus vai vir, explicar para a gente, de acordo com o nosso entendimento, Ele não faz nada sem a gente estar entendendo as coisas, entendeu? É interessante como Deus trabalha, Jesus fala claramente isso no Livro do Céu, depende da disposição das almas, o meu tempo é baseado na disposição das almas de acreditar, o tempo de Deus é desse jeito, gente, Ele não trabalha, assim, em 15 minutos eu vou resolver o problema, porque eu sou Deus, eu posso, não, Ele funciona através de nós, Ele depende, o tempo dEle é definido por nós, depende da nossa caminhada, da nossa demorar, a gente demora para entender as coisas, então Ele demora para agir, vocês estão entendendo? Por isso que eu, quando eu falo que o tempo de Deus é diferente do nosso, é porque eu já entendi essa mensagem, essa parte, eu já entendi plenamente que funciona desse jeito, tá? Então, assim, eu fico triste quando as pessoas ficam duvidando de mim, sabe? Porque a pessoa, esses profetas que recebem os dividendos, por mais que eles sejam pessoas santas, eles recebem a mensagem, mas eles não sabem interpretar, porque tem que ter mais elementos, tem que ter a ação do Espírito Santo, não estou falando que o Espírito Santo não está neles, mas Deus, Ele fala, eu não revelo tudo para uma pessoa só, eu vou revelando para várias pessoas, Jesus, Ele nunca revela, Ele distribui os dons e as graças, Jesus fala isso no livro do céu bastante também, que Ele distribui as graças, e Ele só libera um bem para a pessoa, o entendimento, para quem está correspondendo a Ele, para quem quer saber, quem está perguntando, e eu estou perguntando 24 horas por dia, então Ele fala muita coisa para mim, e você que estiver perguntando, Ele vai falar muita coisa para você, e eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, nós precisamos ouvir uns aos outros, se a gente não começar a ouvir todos os profetas que tem na Terra, e começar a fazer o quebra-cabeça, se a gente vai perder, eu faço o quebra-cabeça com Deus, o tempo todo Ele já me ensinou a fazer isso, Ele vê, Ele mostra para mim várias notícias, Ele mostra para mim várias coisas, Ele que fala para mim, ó filha, mais uma peça do quebra-cabeça, mais uma peça do quebra-cabeça, mais uma peça do quebra-cabeça, Ele está conversando comigo, gente, é para conversar com todo mundo, Ele quer, porque eu preciso de vocês, por isso que eu chamo pessoas, porque Ele fala para mim, ó filha, eu não vou falar tudo para você, tem coisa que vai vir na mente de outra, e você precisa ouvir as outras pessoas, então é muito importante a gente entender isso, gente, é muito importante, tá, é muito sério, tá, então Ele fala aqui, né, no livro ontem eu li, é, o trecho de 12 de março de 1930, do livro do céu, e eu não sei em qual, em qual volume que está, deixa eu ver se eu acho aqui o volume, só que eu vou acabar tirando aqui, não vai, depois eu procuro para vocês, aonde está, qual volume que está, mas o importante é que já está aqui na mão, né, o, a coroa de santidade já está aqui, aqui, ó, Ele fala aqui, é, vamos ver aqui onde que é, eu falei o trecho de ontem, aqui o trecho, minha filha, de fato, minha vontade divina reinou nesta casa, de Nazaré na terra, como no céu, minha mãe celestial, e eu não tínhamos outra vontade, e São José viveu nos reflexos de nossa vontade, mas eu era como um rei sem povo, isolado, sem cortejo, sem exército, e minha mãe era como uma rainha sem filhos, porque ela não estava cercada por outras crianças dignas dela, a quem podia confiar sua coroa de rainha, então como ter filhos de seus nobres filhos, todos reis e rainhas, e tive a tristeza de ser rei sem povo, e se aqueles que me cercavam podiam ser chamados de pessoas, eram pessoas doentes, algumas eram cegas, outras mudas, outras surdas, outras aleijadas, e outras cobertas de feridas, foi um povo que me desonrou, não honrou, mas ainda nem me conhecia, nem queria me conhecer, então eu era um rei apenas para mim mesmo e para minha mãe, e ela era a rainha sem a longa geração de seus filhos e filhas reais, filhas e filhas reais, mas para poder dizer que eu tinha o meu reino e para governar, eu precisava ter ministros, e mesmo tendo José como primeiro ministro, apenas um ministro não constitui um ministério, eu tinha que ter um grande exército, todos empenhados em lutar para defender os direitos do reino, de minha divina vontade, e um povo fiel que teria como lei, apenas a lei da minha vontade, não foi assim minha filha, portanto, não posso dizer que ao vir a terra na segunda renovação, eu tinha o reino do meu fiet, naquele momento, nosso reino era apenas para nós, porque a ordem da criação, a realeza do homem, não foi restaurada, no entanto, pela mãe celestial e eu, vivendo inteiramente da vontade divina, a semente foi semeada, o fermento foi formado, de modo a fazer nosso reino surgir e crescer sobre a terra, portanto, todos os preparativos foram feitos, todas as graças foram impetradas, todas as dores sofridas, tudo esses atos que ele fala, que ficaram suspensos, estão tudo aí, tanto de Maria como dele, são os méritos, que ele conquistou para a gente, que a gente precisa usar desses méritos, nos nossos atos hoje, todas as dores sofridas, para que o reino do meu fiet fosse, viesse reinar sobre a terra, é por isso que Nazaré pode ser chamada, de ponto de recordação do reino da nossa vontade, o trabalho havia começado em Nazaré, havia o ponto de recordação do reino, e ele fala, minha filha, quando eu estava na terra, minha vontade divina, que reinou em mim por natureza, porque eu sou Deus, então a minha vontade reinou pela natureza, e em Maria foi pela graça, e a mesma vontade que estava presente, reinou em todas as coisas criadas, beijou-se a cada encontro, e desejando o seu encontro, eles festejavam, todas as coisas criadas competiam para me encontrar, e dar as homenagens que me convinha, peraí, pela parte dos quatro mil anos, não estou achando aqui, se eu acho aqui, eu quero honrar minha mãe celestial, quero narrar a história da sua Imaculada Conceição, só eu posso falar disso, eu li, eu estou, tá, vou ver o trecho dos quatro mil anos, ele mesmo, o que ele fala aqui, e aqui é o Daniel que fala, Jesus não, ele fala aqui, muitos detalhes sobre a Sagrada Família, sobre a paixão de Jesus, que estão contidos nos capítulos, crescer no dom para Maria, agora a plenitude do tempo chegou, agora a hora de Deus, de cumprir sua promessa, que fez quatro mil anos antes, e onde tudo isso começa? No útero, aí fala aqui, e a Santa Igreja fala, sobre a Rainha Celestial, eles podem dizer apenas, as primeiras letras do alfabeto, sobre a sua santidade, grandeza e dons, com os quais ela estava enriquecida, se você conheceu o contentamento que sinto, quando falo da minha mãe celestial, quem sabe quantas demandas você me faria, para me dar alegria, de me falar sobre aquela, que tanto me amou e amo, então ouça, a minha concepção no ventre de Maria, foi a maior obra, de toda a história do mundo, por nosso fio de querer isso, encarnou-se sem que ninguém nos obrigasse, interessantíssima essa parte, ou merecesse, e sem necessidade da nossa parte, a necessidade era o nosso amor, e apenas porque eu desejava, olha só por amor, foi um ato tão grande, que envolve e abraça tudo, e contém tanto amor, que parece incrível, tanto que o céu e a terra, ainda estão espantados, e arrebatados até hoje, com a encarnação, e todos se sentem invadidos, por tanto amor, que podem sentir minha vida, concebida dentro de todos, na anunciação, a encarnação da palavra, aquilo que é dificilmente possível imaginar, transpirou na realidade, a encarnação aconteceu de verdade, o infinito entrou no finito, o criador entrou em sua própria criação, isso é impressionante, aquilo que criou o universo, tornou-se uma criança no ventre, de uma de suas próprias criaturas, uau, é como se você, ao escrever uma história, pulasse literalmente, para a página, olha, olha ele que fala isso, é como se você, ao escrever uma história, você pulasse literalmente, na mesma página, em que colocou a caneta, e começou a interagir, com os personagens, que criou do nada, meu Deus, que lindo esse trecho, meu Deus do céu, só ele pode fazer isso, mas o que nenhum autor humano, pode fazer, o autor divino, pode e fez, nossa, é o trecho do, trecho de 8 de dezembro de 1936, meu Deus do céu, Deus e homem, não eram mais estranhos, um ao outro, pois agora havia um homem Deus, que passaria a chamar, todos os seus filhos para si, na sua própria divinização, participando de sua mesma natureza, finalmente, após 4 mil longos anos, a vontade divina, teve seu lugar de reinado, lá de Nazaré, mas ele ainda, não tinha seu reinado, Jesus disse a Luísa, eu já li esse trecho, aqui vamos ler esse trecho, eu para consertar os 40 séculos, aqui, tá bom, fui ao deserto, para chamar de volta, a mesma vontade divina, quando ele foi para o deserto, 40 dias no deserto, fui ao deserto, para chamar de volta, a mesma vontade divina, que durante 40 séculos, criaturas haviam desertado, do meio, do meio, da vontade divina, tinha saído fora, e eu, por 40 dias, quis permanecer sozinho, para reparar os 40 séculos, de vontade humana, durante as quais, a minha, não reinava, não possuía seu reino, no meio da família humana, e com minha própria vontade, queria chamá-la de volta, para o meio deles, para que pudesse reinar, minha filha, o número de 40 dias, é simbólico, e significativo, em minha vida aqui embaixo, quando nasci, durante 40 dias, quis permanecer, na gruta de Belém, símbolo, da minha vontade divina, que, estando presente, no meio das criaturas, era como se estivesse escondida, e fora da cidade, de suas almas, e eu, para consertar, os 40 séculos, da vontade humana, antes de Jesus, era só vontade humana, né, 40 séculos, só vontade humana, eu, para consertar, esse período todo, que a gente está falando, para consertar, os 40 séculos, da vontade humana, queria permanecer, fora da cidade, por 40 dias, em uma cabana miserável, chorando e gemendo, ele ficou, no deserto, fazendo isso, e orando, para chamar de volta, a minha vontade divina, para a cidade das almas, de modo, a dar-lhe seu domínio, e depois de 40 dias, saí, para me apresentar, no templo, e me revelar, ao santo e velho, Simeão, passei 40 dias, no deserto, ele falou, 40 dias, na gruta de Belém, depois 40 dias, no deserto, passei 40 dias, no deserto, imediatamente, fiz minha vida pública, para dar-lhes, os remédios, e os meios, para alcançar, o reino da minha vontade, por 40 dias, quis permanecer, na terra, após minha ressurreição, para confirmar, o reino, do fiat divino, e seus 40 séculos, de reino, que devia possuir, então, em tudo o que fiz, aqui embaixo, o primeiro ato, foi a restauração, do reino, todas as outras coisas, entraram, na ordem secundária, mas o primeiro elo, de conexão, entre mim, e as criaturas, foi o reino, da minha vontade, minha descida, a terra, assumindo a carne humana, foi precisamente isso, elevar, a humanidade, novamente, e dar, a minha vontade divina, os direitos, de reinar, nesta humanidade, porque reinando, na minha humanidade, os direitos, de ambos os lados, humano e divino, foram colocados, em vigor, novamente, no entanto, pode-se dizer, que eu não disse, nada sobre isso, ou apenas, algumas palavras, fazendo entender, que eu vim ao mundo, apenas para fazer, a vontade do Pai Celestial, foi o que ele falou, na vida humana dele, de modo a compreender, sua grande importância, para a gente poder, compreender, a grande importância, ele ensinou, o Pai nosso, seja feita a vossa vontade, ensina a terra como céu, para a gente entender, a importância de fazer a vontade, então, ele só falou isso, quando ele ensina no Evangelho, ele deixou claro aqui, gente, só para vocês entenderem, que era importante, ele está falando isso, e em outra circunstância, eu disse, aqueles que fazem a vontade, do meu Pai, são minha mãe, meus irmãos, e pertencem a mim, ele falou isso também, quanto ao resto, eu fiquei em silêncio, ele ficou em silêncio, ele não guardou, ele não falou, ele guardou tudo, para falar para a Luísa, enquanto o objetivo, era precisamente esse, de constituir o reino, de minha vontade divina, no meio das criaturas, de fato, era certo, que eu não apenas, colocasse as criaturas em segurança, mas também, colocaria a minha divina vontade em segurança, devolvendo a ela, os seus direitos, sobre toda a carne, como eu, dera sobre os meus, caso contrário, haveria um distúrbio, no trabalho da redenção, então, se ele tivesse falado, sobre a vontade dele, lá naquela época, as pessoas, não teriam entendido nada, ele fala isso várias vezes, eles não teriam entendido nada, eram pessoas, muito ignorantes, não tinha nenhum conhecimento, de Deus, nada, 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 então, ele esperou falar agora, que passou tanto tempo, que a igreja, começou a ruminar as palavras dele, ruminou, guardou tudo o evangelho, viveu o evangelho, pregou o evangelho, falou do evangelho, todos os nossos mestres, recebendo, a unção do Espírito Santo, então, ele foi direcionando, foi caminhando, aí, nisso aí, ontem, Jesus mostrou, um vídeo, sobre a peste negra, sobre várias coisas, que aconteceu na terra, na Idade Média, é muito sofrimento, as pessoas eram muito nojentas, não tomavam banho, eram sujas, 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 na Europa, a peste negra, matou muita gente, a peste bubônica dos ratos, matou muita gente, por causa da falta de higiene, das pessoas e tal, aí, enquanto eu estava olhando, Jesus falando assim, está vendo, filha, só assim, que eles mudaram, só quando eu comecei a mandar doença, para eles, por causa da sujeira, o ser humano, é tão sujo, é tão sujo, está vendo, filha, como eles são, olha como eles eram, quando ele não tinha vontade humana, que eles reinam na vontade humana, olha quando eu não tinha o dom da divina vontade, como eles eram, está vendo, então a Idade Média foi toda, nessa situação, onde a igreja ainda estava estudando, ainda estava entendendo, mas a vontade humana ainda estava reinando, poderosamente ainda, então ele mostrando para mim, está vendo, filha, como eles eram sujos, está vendo, agora eu mandei o dom da divina vontade, vocês estão vendo a diferença, que vocês estão vivendo agora, até com máscara, vocês estão usando agora, porque vocês aprendem, através do sofrimento, filha, só quando eu mando sofrimento para vocês, que vocês aprendem, filha, a vontade humana, só aprende através da dor, do sofrimento da cruz, então por isso que eu permito cruzes, por isso que eu permito dores, porque sem elas, vocês não vão me encontrar nunca, nunca vão encontrar a minha vontade, nunca vão descobrir os frutos da minha vontade, os bens que eu tenho para oferecer, agora desde 1889, você percebeu o salto que a humanidade deu, de limpeza, de vacina, de ciência, de tecnologia, tudo é eu, filha, tudo é eu, todos são os frutos da redenção, que está sendo, que a minha vontade está reinando, a minha vontade está reinando, entre vocês, mas sem vocês saberem que é eu, agora com o livro da Luísa, se vocês divulgarem esse livro da Luísa, que já foi dado para ela, nesse período todo, já está aí, a igreja já tem esse papel, já tem esse material, vocês já estão sabendo, aí agora, as coisas estão se mostrando, vão se mostrar, vão se revelar, vocês vão saber tudo, vocês vão entender tudo, por isso que é o aviso, por isso que é o entendimento, é a iluminação da consciência, tudo isso é o livro do céu, ele que vai trazer toda a resolução, tu vai colocar os pingos nos is, vai colocar as peças que faltam no quebra-cabeça, então Jesus falou comigo muito ontem, ele falou assim, então as pessoas ainda ficam muito magoadas comigo, Jesus falando, fica muito magoado do ser humano, fica muito magoado quando vê a história, achando que eu abandonei vocês, que eu permiti coisas horríveis, doenças terríveis, que matou milhões e milhões de pessoas, que eu estou permitindo a pandemia, tudo mais, só que vocês só ouvem eu, quando vocês só começam a ouvir a mim, buscar as coisas, através da dor, só aprendem assim, se eu não fizer isso, vocês não vão aprender nada, Jesus fala isso para a Luísa direto, que os castigos que ele manda, os flagelos que ele manda, que ele permite, as guerras e tudo mais, é tudo para o ser humano parar para pensar, parar para refletir, mudar as atitudes, fazer o retorno, rever as situações, rever o seu caminho, o que está fazendo de errado, para perguntar para si mesmo, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? O que a gente está fazendo de errado? Vamos pensar, a gente está fazendo alguma coisa errada, vamos ver os exemplos bons que a gente teve lá no passado, da peste, vamos fazer agora, o que foi? Foi a quarentena? Vamos fazer a quarentena, vamos, o ser humano só para para pensar quando tem problema, filho, o ser humano só cuida do outro quando tem problema, então aí, a culpa não é nós, não é de Jesus, Jesus falou, a culpa não é nós, vocês ser tudo tolo, porque vocês se abandonam a si mesmo, vocês dormem no ponto, vocês são mornos, estão tudo mornos, só quer curtir a vida, só quer beber, só quer curtir, então eu precisei reagir, preciso reagir, preciso fazer essa justiça acontecer, né, e ele deixou o nosso tempo aí, desde Luiz até agora, ele falou assim, ah, eu deixei vocês, né, iluminar um pouco o Livro do Céu, a igreja tentar, né, decidir o que ia fazer, mas não fizeram nada, agora comecei a agir, comecei a agir, mandei agora vocês leigos começar a mexer com o Livro do Céu, né, e divulgar para mim, porque os padres e a igreja estão dormindo mesmo, então vou contar com os meus filhos, aqueles que mais me amam, vou ver quem pode me ajudar, o Jesus fala tanto comigo, o Jesus fala comigo, gente, eu não ia ter isso da minha cabeça, eu nunca ia tirar isso da minha cabeça, gente, eu tenho muito problema na minha casa para resolver, mas eu não presto atenção nos meus problemas, eu presto só atenção no problema de Jesus, ele conta tudo para mim, para a minha vida, eu ouvi ele, e em outras circunstâncias eu disse, aqueles que fazem a vontade do meu pai, são minha irmã, meus irmãos, e pertencem a mim, quanto ao resto, fiquei em silêncio, enquanto o objetivo era precisamente esse, de constituir o reino da minha vontade divina, no meio das criaturas, de fato era certo, que eu não apenas colocasse as criaturas em segurança, mas também colocaria a minha divina vontade em segurança, devolvendo a ela seus direitos sobre toda a carne, como eu adera sobre os meus, caso contrário, haveria um distúrbio no trabalho da redenção, como eu poderia colocar as criaturas em segurança, e deixar que nossos direitos divinos, e os do nosso fit, fossem arruinados, isso não poderia ser, então foi quando ele veio na terra, ele não mostrou para a gente nada, não falou nada no seu evangelho, para a gente entender isso, o evangelho tem só um sinal claro, de que isso ele estava preparando, tipo assim, deixou uma baita de um vácuo, de uma peça de quebra-cabeça, o espaço bem grande, para pôr várias peças de quebra-cabeça, ali no evangelho, para iluminar tudo, então a gente precisa entender, o evangelho, ele é um quebra-cabeça, que ainda não está formado, precisa ter as peças do livro do céu, para formar, para poder fechar, e ainda tem outras místicas, tudo que o Espírito Santo veio, fornecer para a gente, a continuação, Jesus falou assim, eu ainda tenho muito a vos dizer, mas é o Espírito Santo, o parácrito, que irá completar o meu trabalho, que irá terminar tudo, que ensinar tudo para vocês, ensinou, a gente está aprendendo, ponto final, é a ação do Espírito Santo, desde 1889, do Onda Divina Vontade acontecendo na Terra, fazendo essa tecnologia acontecer, essa higiene acontecer, essa mudança de pensamento acontecer, essa iluminação da consciência acontecendo, a ciência se evoluindo e tudo mais, eu cumpri dando remédios, falei sobre o perdão, nessa época, desapego, institui sacramentos, renunciar a si mesmo, eu sofri as dores atrozes, até a morte, pode-se dizer, que essa foi a nova criação, que eu preparei, para que as criaturas recebessem, minha vontade divina, como rei, como rainha, no meio do seu povo, a fim de permitir, que ela reinasse, ah, quão melhor seria, para os críticos, para você que não acredita, dizer, isso não é alimento para nós, não é para você, que vai falar, não, Deus é ruim, ele mandou guerra, ele não está nem aí com a gente, não, ele abandonou a gente, há muito tempo, quanto que a gente ouve isso, nos filmes, que Deus não existe, Deus esqueceu de você, quanto que a gente ouve isso, é o demônio falando, não é Deus, é o demônio falando nesses filmes, né, ah, quão melhor seria, para os críticos, dizer, isso não é alimento para nós, nem temos vontade de comê-lo, em vez de dar julgamentos, mas sabe-se, como minhas verdades, encontram um lugar, mais nos corações simples, do que nos eruditos, isso aconteceu, na minha redenção, para minha tristeza, nenhum homem, instruído, me seguiu, mas todos são pobres, ignorantes e simples, então, eram muitos pobres, ignorantes e simples, né, Pedro, os apóstolos, eram muito simples, né, os eruditos, de fato, né, os fariseus, os doutores da lei, os estudiosos, blá, 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 né, em grande parte, não queriam ter nada a ver com Jesus, nada a ver, então, meu próprio silêncio, diz que estou presto a completar as grandes manifestações do evangelho, do reino da minha vontade divina, assim fiz no reino da redenção, durante os últimos dias da minha vida, não adicionei mais nada, pelo contrário, eu me escondi, e se eu dissesse alguma coisa, ele não falou nada, ele só ia ficar repetindo, vai chegar o dia que eu vou morrer, vai chegar o dia que eu vou morrer, vai chegar o dia que eu vou morrer, né, ele nem ficava falando muita coisa, a fim de confirmar o que eu já havia dito, porque o que havia dito já era suficiente para que todos pudessem receber os bens de serem resgatados, cabia a eles tirar a vantagem disso, assim será o reino da minha vontade divina, uma vez que eu tenha dito tudo de tal maneira que nada falte para receber o bem de conhecê-lo, não falta mais nada, o livro do céu é 36 volumes, cheio de coisa, muito clara, a gente tem certeza, eu tenho certeza de tudo já, tudo que eu já li, não tenho dúvida nenhuma, nada, 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 então você que ainda não leu, precisa ter essa certeza, e é através da fé, da esperança, e da caridade, se você não abrir mão, de todos os seus pensamentos até hoje, se você não fechasse para o mundo, e começar a ser uma criancinha, por isso que Jesus falou assim, somente as crianças vão entrar no reino do céu, porque uma criança, ela se esvazia de tudo o que ela sabe, e ela só presta atenção naquilo que é novidade, né, ela só presta atenção naquilo que é novo, você vai conversar com uma criança e fala assim, oi, você sabia que Jesus, ah é, olha, tal, tudo aquilo que ela ouviu falar, que o pai falou alguma coisa para ela, se você chegar e saber falar, ela vai guardar aquela verdade, e aquilo que ela vai guardar no coração, ela não vai ficar lembrando, ah, mas só que daí, ah, mas o vidente falou aquilo, ah, mas o outro vidente falou isso, ah, mas o pai falou aquilo, ah, mas o pai falou bom, essa pessoa é cheia de si, fica com dúvida no coração, fica duvidando, e nunca vai entrar no reino de Deus, nunca, vai ser sempre uma pessoa que vai ficar, sabe, e não vai tirar vantagem do bem que Deus deu, assim será o reino da minha vontade divina, uma vez que já tenha dito tudo, de tal maneira, que nada falte para poder receber o bem de conhecê-lo, e possuir todos os seus bens, então, não terei mais interesse em mantê-lo na terra, caberá a eles tirar vantagem disso. Então, continuando lá o trecho que a gente já estava lendo, da vontade da renovação, falando sobre tudo isso, sobre a vinda de Jesus, sobre esse momento que a gente já passou, já passou, agora a gente está, né, na preparação, no tempo abreviado, tá, na preparação, que aí, Nossa Senhora aqui, no livro aqui, né, a ordem da minha providência, eu falei sobre esse meio tempo, que Nossa Senhora está nesse meio, mais um tempo, né, nesse tempo abreviado, e, vou terminar aqui, inovação, tá, 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 deixa eu passar, enquanto dizia, Jesus falando aqui, peraí, agora estamos em cerca de dois mil anos e dois anos, e haverá uma terceira renovação, então, aqui está a confusão geral, está a confusão geral, porque não é ainda a renovação, é a preparação, nada mais é do que uma preparação para a terceira renovação, e se na segunda renovação, eu manifestei o que a minha humanidade fez, na segunda renovação, foi ele vir na terra e ficar até o século XX, tá, a gente remoendo tudo o que ele falou, né, tentando entender tudo o que o, muitos falam que é profeta Jesus, mas não é, né, é tudo o que o Filho de Deus Jesus, que nós somos católicos, nós acreditamos, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, então, e se na segunda renovação, eu manifestei o que a minha humanidade fez e sofreu, e muito pouco que a divindade operou, agora, nessa terceira renovação, né, nessa preparação agora, nessa terceira renovação que vai acontecer, ainda, depois do grande milagre e sinal, né, que Jesus vai vir, nosso grande milagre e sinal, que ele vai vir, é, espiritualmente, vai ser o momento que ele vai descer do céu espiritualmente, espiritualmente, então, essa iluminação da consciência, esse grande aviso que eles falam, esse grande milagre, esse dia da justiça, esse sinal, é Jesus vindo, mas ele vai vir na mente da gente, dentro de cada humanidade, aquele que aceitar, o que ele vai falar, a verdade entrando dentro da gente, vai revelar todos os nossos segredos, nossos pecados, vai revelar a verdade, né, em pouco tempo, a gente vai ter o backup, vai acontecer um download do céu aqui na gente, nesse momento, nesse cinco minutos, seja o que for, que estão falando, o que vai ser, então, que seja, eu não vou discutir sobre isso, mas vai acontecer o download do céu, o livro do céu vai ser, vai fazer o backup, né, um backup de tudo, que a gente já está lendo, que a gente já está vendo, porque ele precisa estar lendo tudo isso, precisa estar vendo tudo isso, o livro do céu vai ter que ser divulgado, a gente vai ter que saber tudo isso, mas só que daí Jesus vai vir, e vai fazer o backup, um resumo, em cinco minutos, você vai, ah, tá, é verdade, o senhor falou isso mesmo no livro do céu, ah, é verdade mesmo, eu já li isso mesmo na bíblia, estava no livro do céu também, é, completou, ah, sim, já estou sabendo, a pessoa que entender, só aquela pessoa que entender, vai sobreviver, a esse momento, tá bom? Só a pessoa que entender, vai passar por essa, esse momento, e entender, aquele que, tiver morno, tiver, né, ouvido falar e não acreditou, vai morrer na hora, vai morrer na hora, não vai aguentar a dor, o que ouviu o livro do céu, e deu risada, e não acreditou, a heresia, mentira, essa mulher é maluca, é doida, né, o evangélico que vê, ouve isso, não acreditar, vai morrer na hora, vai morrer na hora, muitos, gente, muitos evangélicos, vai morrer na hora, protestante, vai morrer na hora, espíritas, vão morrer na hora, não vão aguentar, porque não vão ter acreditado, no livro do céu, vai ser uma dor tão grande, que não vai aguentar, esse momento do backup, esse momento do aviso, esse momento da consciência plena, né, Jesus vindo, ele vai vir, mas ele vai vir espiritualmente em nós, é o dia da justiça, vai ser terrível esse dia, então, se você não tiver o livro do céu, na sua mente, guardado, no seu coração, gravado, e acreditando nisso, cuidado, guardado, mas Aline, eu não vou estar vivo até lá, mas você tem que divulgar isso, para quem vai estar vivo, você não se preocupa com seus netos, você não se preocupa com as gerações, com essa geração, nossa, é a nossa geração, são os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, você não se importa, tem certeza, esse tempo abreviado, a gente não tem certeza, se é mil anos, depende da gente, Jesus falou, depende da gente, depende da correspondência, do entendimento, a gente não sabe, ele falou que é só uma preparação, estamos em cerca de dois mil anos, e dois anos, pode ser dois anos, e haverá a terceira renovação, eles não falam que é o último papo, que o papo francisco é o último, depois vai ter, então, a gente, você vai deixar, vai saber, e se for mesmo o último, e aí, pode ser que seja agora, é uma confusão geral, Jesus mesmo falou aqui, agora estamos em cerca de dois mil anos, e dois anos, não é dois anos, a gente sabe disso, já passou vinte anos, dois anos, pode ser vinte, dez anos cada um, e haverá uma terceira renovação, então, aqui está a confusão geral, nada mais é, a preparação, para a terceira renovação, né, então, a gente não sabe, se é quatro mil anos, para frente, se dentro desses quatro mil anos, para frente, dois mil anos, é os mil anos, que a gente, né, os mil anos, que são dois mil anos, porque um dia, equivale a mil anos, um dia só, equivale a mil anos, então, o tempo de Deus, e é relativo o tempo de Deus, ele falou assim, não fica muito na cabeça, assim, de contar tempo, porque, o meu tempo, é de acordo com o que vocês sabem, é de acordo com a correspondência de vocês, Jesus deixou muito claro, assim, no livro do céu, então, eu não fico preocupada, com a quantidade exata, de tempo, e como vai ser, se vai ser quinze minutos, se vai ser um dia, se vai ter dois anos, se vai ser, eu não fico muito preocupada com isso, por quê? Porque Jesus falou, que nesse tempo abreviado, justamente, ele depende, da aceitação, dessa verdade, do livro do céu, pode demorar muito tempo, pode demorar dois mil anos, como demorou, os dois mil anos, para o evangelho, ser divulgado na terra, e a gente sabe, que muita gente, ainda não tem o evangelho, muita gente, ainda não conhece, Jesus Cristo, então, pensa bem, pode ser dois mil anos, pode ser que você não esteja vivo, mas mesmo assim, se você, tem essa verdade, se você está recebendo isso, é para divulgar, porque você tem sua família, e você vai pagar o preço por ela, tá bom? Você que está recebendo, vai salvar a sua família inteira, você não se preocupa mesmo, não se importa com mais ninguém, só com você, você é desse jeito, meu Deus, que assustador, que assustador, é uma pessoa ser tão egoísta, esse ponto, de não querer deixar para a sua família, o principal tesouro da terra, que é a revelação de Deus, não se preocupar em divulgar isso para Deus, não se importar com o que Deus pensa, leia o livro do céu, eu quero ver se você tem coragem, tem coragem de dizer para Deus, não, eu não tenho coragem, eu não tenho, Jesus fala muito bem, eu preciso dos meus filhos, da divina vontade, para divulgar isso, eu preciso daqueles que vão ser, né, as minhas vozes, os trompetistas, né, os anunciadores, eu preciso desses anunciadores, e ele está chamando você, que está ouvindo isso hoje, para ser esse anunciador, eu não consigo, eu não consigo virar as costas para Jesus, desculpa, eu não consigo, não consigo, então não dá desculpa para ele, mas eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar, mas eu não, não dá desculpa para Jesus, porque eu faço tudo isso, eu trabalho, eu cuido da minha família, tudo isso, tá, ainda tem funcionário, tem que pagar funcionário, tem tudo isso aí também, e eu faço essa divulgação toda, que vocês estão vendo, mais de 500 vídeos, eu estava contabilizando, mais de 500 vídeos, desde janeiro desse ano, fala sério, e se na segunda renovação, eu manifestei o que a minha humanidade fez, e sofreu, e muito pouco do que a divindade operou, agora nessa terceira renovação, depois que a terra for purgada, e eu descer com o backup do céu, trazendo toda a verdade para vocês, e ficar só os bons, e amplamente ser destruído a geração atual, porque todo mundo que não entender, vai ser levado, vai ser morto, não vai ficar, Jesus não quer deixar ninguém, que vai morno na terra, não vai deixar nenhum morno, ele só vai deixar os santos mesmo, eu serei ainda mais amplo com as criaturas, e eu vou realizar a renovação, manifestando tudo o que eu, na minha divindade, todos os dons, os santos dos últimos tempos, tudo o que São Luís Maria de Monfort falou, esses dons maravilhosos, toda a elevação da consciência, toda a ciência, toda a sabedoria, tudo, os dons de bilocação, de você estar em um lugar, estar em outro lugar, Jesus falou que eu vou viver isso, ele falou para mim, ele falou que eu vou ressuscitar, e vou viver isso, porque ele fala da ressurreição, de várias pessoas, que vão ressuscitar, que ele vai levantar da terra, para viver esse momento, ele falou, que vai ter muita gente, que ele já está morto, que vai ressuscitar, eu vou ser uma tela, Jesus garantiu para mim, eu não tenho dúvida, só porque eu estou falando isso agora, declaradamente, aqui para você, eu, ali na Aparecida do Santo Silva, falando, eu vou estar aqui, para viver esse momento, só por isso que está falando isso, Jesus falou assim, só porque você fala, está assinado, você está assinando, através da sua posse, através da aceitação, através de você falar sim, de você falar que crê, através da sua fé, esperança e caridade, através da sua fé, esperança e caridade, você tem esse direito, ele falou para mim, eu nunca vou negar isso, para ninguém que quer, com a fé, esperança e caridade, eu vou fazer isso, por você, Jesus já fez, até eu ver, como vai ser, eu vivendo isso, Jesus já fez, eu sonhar isso, eu fico triste, quando as pessoas, ficam rindo da minha cara, quando as pessoas, comentam que as coisas, que eu falo, são ilusão, são vontade humana, que vontade de morrer, quando a pessoa fala isso, porque não é eu, que estou falando, vocês acham que eu sou idiota, não sou não, não sou burra não, sou outra profeta maluca, vai nessa, fica pensando assim, que judiação, tenho dó, agora estamos em cerca, de dois mil anos, e haverá uma terceira renovação, e aqui está a confusão geral, você está nessa confusão geral, fica aí envolvido, nessa confusão, fica nela, nada mais é do que a preparação, para a terceira renovação, e se na segunda renovação, eu manifestei, o que a minha humanidade, fez e sofreu, e muito pouco, que a divindade operou, agora nessa terceira renovação, depois que a terra, será purgada, e amplamente destruída, a geração atual, eu serei ainda mais amplo, com as criaturas, e eu realizarei, a renovação, manifestando o que a minha divindade, fez em minha humanidade, como minha vontade divina, agiu com minha vontade humana, como tudo permaneceu, acorrentado em mim, como eu fiz tudo, e fiz de novo, e também o pensamento, de cada criatura, foi refeito por mim, e selado com minha vontade divina, meu amor, quer desabafar, e quer tornar conhecido, excessos, que minha divindade, operou em minha humanidade, para o benefício, das criaturas, excessos, que superam em muitos, excessos, que minha humanidade, operou externamente, é também por isso, que muitas vezes, eu falo com você, sobre viver em minha vontade, que não manifestei a ninguém, até agora, no máximo, eles conheceram a sombra, da minha vontade, todo esse tempo, todos esses videntes, todos os padres, que já viveram, que estão falando agora, atualmente, conhecem só a sombra, eles não leram o livro do céu, quando alguém falar assim, eu li o livro, os 36 volumes do livro do céu, e eu estou falando aqui, desculpa, por mais que você ache, que essa pessoa é santa, por mais que você ache, que essa pessoa, viu Nossa Senhora pessoalmente, por mais que você ache, que ela é maior que você, ela não é, você que está lendo o livro do céu, você é, você está na frente, de toda a humanidade inteira, dos santos mais santos, toda a história, Santa Catarina de Sena, das doutores da igreja, São Tomás de Aquino, que escreveu, o maior livro, de todos os tempos, você está acima dele, só porque você está lendo, o livro do céu, acorda para a vida, por favor, você que está me ouvindo, vem conversar comigo, eu tenho muitas verdades, para falar para você, muitas verdades, para falar para você, no máximo, eles conheceram, a sombra da minha vontade, a graça, a doçura, que ela contém, mas penetrar por dentro, São Tomás de Aquino, não penetrou, Santa Terezinha do Menino Jesus, não penetrou, Santa Teresa d'Ávila, não penetrou, Padre Paulo Ricardo, não penetrou, infelizmente, abraçando a imensidão, multiplicar-se comigo, penetrar em todos os lugares, mesmo estando na terra, no céu, nos corações, estabelecendo caminhos humanos, e agindo com caminhos divinos, isso ainda não é conhecido, tanto que a muitos aparecerão estranho, e quem não mantiver a mente aberta, a luz da verdade, não entenderá nada, se você não tiver a mente aberta, se você não se render a fé, e a esperança, e a caridade, e o amor por Deus, você não vai receber, não vai entender, nada do que eu estou dizendo nesse vídeo, mas gradualmente, farei meu caminho, manifestando agora, uma verdade, e agora a outra, vivendo em minha vontade, que acabará entendendo, então vai vivendo na vontade de Deus, que você vai acabar entendendo, espero que sim, agora, o primeiro elo, que uniu a verdadeira vida, em minha vontade, foi a minha humanidade, minha humanidade, identificada com minha divindade, na dor, na vontade eterna, e foi traçar todos os atos das criaturas, para torná-las suas, e dar ao Pai, por parte das criaturas, uma glória divina, e trazer a todos os atos das criaturas, o valor, o amor, o beijo, na vontade eterna, vi todos os atos de criaturas, possíveis de serem realizados, e não realizados, os mesmos atos mal feitos, e fiz o desfeito, e o mal novamente, olha quanta coisa, que fala num trecho só, Jesus Cristo, já está em uma hora de gravação, meu Deus do céu, nesse ambiente, da vontade eterna, vi todos os atos, das criaturas, possíveis de serem realizados, ele viu todos os atos, de criaturas, possíveis de serem realizados, e não realizados, os mesmos atos, os atos mal feitos, e fiz o desfeito, e o mal novamente, agora, esses atos, são realizados, e realizados somente por mim, estão todos suspensos, em minha vontade, espero pelas criaturas, que vivem na minha vontade, e vão repetir, na minha vontade, o que eu fiz, então, isso que a gente vai viver, nesse tempo agora, tá, se você está ouvindo isso, se você não começar a viver isso, se você não desejar viver isso, é prejuízo total, para você, desculpa, mas é muito sério, você rejeitar isso, é muito sério, por isso, eu escolhi você, Luísa, como o segundo elo, de conexão com a minha humanidade, ela é o segundo elo, da humanidade de Jesus, tornando-me, uma com o meu anel, vivendo em minha vontade, eu repeti você, os meus próprios atos, graças a Deus, que ela fez isso, porque se ela não tivesse, vivido, essa, essa realidade, a gente não teria o dom, de viver na divina vontade, caso contrário, deste lado, meu amor, permaneceria sem ventilação, sem glória, por parte das criaturas, daquilo que minha divindade, operava em minha humanidade, e sem o propósito, perfeito da criação, que deve ser reencerrado, e aperfeiçoado em minha vontade, seria como se eu tivesse, derramado todo o meu sangue, sofrido tanto, e ninguém soubesse, quem me amaria, que coração seria abalado, por isso, ninguém, e portanto, ninguém teria dado, os frutos, e a glória da redenção, minha filha, eu tive que primeiro, dar a conhecer, o que minha humanidade, fez e sofreu lá fora, a fim de poder, de expor as almas, para elas, para elas saberem, o que minha divindade, fez de dentro, a criatura é incapaz, de compreender, meu trabalho junto, portanto, gradualmente, me manifesto, então, a partir do seu anel, de conjunção, Luisa, comigo, os outros anéis, nossos, Aline, você, que está ouvindo, das criaturas, se unirão, e terei uma multidão, de almas, que vivendo em minha vontade, vão refazer, todos os atos, das criaturas, do mundo inteiro, do passado, presente e futuro, eu terei, a glória, de tantos atos, que foram suspensos, méritos, feitos somente, por mim, por minha mãe, e a Maria Santíssima, também fez, mesmo por criaturas, e todos, de todas as classes, virgens, sacerdotes, seculares, de acordo com o seu ofício, não trabalharão mais humanamente, a gente vai trabalhar divinamente, mas penetrando na minha vontade, seus atos, se multiplicarão para todos, de uma maneira, totalmente divina, universal, eu terei a glória divina, por parte das criaturas, e de tantos sacramentos, que foram recebidos, e administrados, vamos reparar, tudo o que as outras pessoas, fizeram de maneira humana, tudo profanado, confuso de interesse, de tantas boas obras, nas quais permaneço, mais desonrado, do que honrado, suspiro muito, desta vez, e você reza, suspira junto comigo, e não move seu vínculo com o meu, começando pelo primeiro, então a gente vai viver isso, usar dos méritos de Jesus, reparar tudo, o que o Pai sofreu, nós vamos dar a glória, que o Pai merece, que nunca foi dado, por toda a eternidade, por todas as pessoas, que já viveram do passado, presente e futuro, nós vamos consertar a terra, a gente vai limpar a terra do pecado, por favor, se você ouviu tudo isso, até agora, por favor, muda de vida, tenha dúvida, se tem dúvida, vem conversar comigo, eu estou atrapalhando, muito para revisar os livros, para te ajudar, tudo o que eu dou é de graça, não cobra um real, quantas pessoas, vêm aqui nos canais, e ficam vendendo livro para cá, e vendendo livro para lá, querendo o seu dinheiro, e não querendo a sua salvação, não estão nem preocupados com você, eu estou preocupada com você, eu me importo com você, você fica ainda questionando, o que eu estou fazendo, oh meu Deus, triste que eu fico, então, aí terminando aqui, o vídeo que eu, vamos terminar o vídeo, aí eu coloquei esse trecho, nesse vídeo, dos sinais dos tempos, a ordem da minha providência, a cada dois mil anos, esse novo mundo, coloquei o resuminho aqui para vocês, do dilúvio, estamos em cerca de dois mil e dois anos, nós estamos nesse momento abreviado, é para você esse aviso, é o aviso para você, para de ficar pensando no backup, lá do final dos tempos, e agora, e se na segunda renovação, eu manifestei o que a minha humanidade, fez e sofreu, e muito pouco que a divindade operou, agora nessa terceira renovação, depois que a terra será totalmente purgada, e amplamente destruída a geração atual, pode ser, não seja você, mas vai ser seus filhos, vai ser seus netos, seus bisnetos, tataradetos, alguém vai sofrer, e essas pessoas, elas vão saber que você sabia, desculpa, não tem como elas não saber, elas vão saber que você sabia, está tudo conectado, a humanidade, ela é toda conectada, Jesus fala, o que um faz, os outros recebem tudinho, de resultado depois, isso não é conhecido, Jesus que fala, eu estou trazendo para vocês, o livro do céu, aqui no Brasil, gente, ninguém está fazendo, ninguém, no século XXI, por mais que eles tenham boa vontade, eles não estão trazendo essa verdade, para vocês, está no livro do céu, não está na Virgem Maria, no Reino da Divina Vontade, nem nas 24 horas da paixão, que é a única que eles conseguiram, imprimir para vocês, esse livro, o livro do céu, só eu consegui trazer agora, e mesmo assim, está totalmente errado, muitas palavras, estão meio confusas, mas eu estou fazendo o melhor, que eu posso fazer no áudio, para ajudar vocês, entendendo, então ele fala que, se aqueles dias, aqui, ele fala no Apocalipse, no Apocalipse, vamos ler aqui, peraí, 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 nossa, está difícil, vamos voltar aqui, se aqueles dias, que é a metade de um tempo, né, que Nossa Senhora está no retiro dela, não fosse abreviado, são os tempos atuais, de preparação para a terceira e última inovação, a criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, nós, aqueles dias serão abreviados, por causa de nós, que somos escolhidos, que vamos reparar Jesus, que vamos reparar o coração de Jesus de Maria, tá, é o triunfo do Imaculado Coração, de Jesus de Maria, é o triunfo do coração deles, porque nós vamos reparar tudo, vamos usar todos os méritos deles, vamos fazer todos os atos, né, para poder glorificar o Pai, como Ele merece, consertando tudo, a gente vai fazer esse processo todo, que é o tempo atual, hoje, que nós somos chamados a fazer, então Jesus, Ele está te avisando, que Ele precisa de você, para isso, porque você vai ser, muito grande no céu, muito grande no céu, aceitando viver a vida de Jesus na terra, então o cristão morno, tem cartaz de pré-estreia no inferno, o cristão morno, tem cartaz de pré-estreia no inferno, tá, ouve isso, é verdade, é verdade isso, meu Senhor, tarda a vir, fica pensando desse jeito, fica, meu Senhor, está trazendo, para demorar mesmo ali, né, quatro mil anos, então Ele tarda a vir, se põe a bater, eu vou bater nos meus companheiros, eu vou me levar a vida numa boa, vou comer e beber com os lebs, vou correr atrás da minha faculdade, da minha pós-graduação, do meu projeto que eu fiz, eu vou casar, vou ter meus filhos, eu vou cuidar da minha vida, e o Senhor desse servo virá, no dia em que Ele não espera, e na hora em que Ele não sabe, e o despedirá, e o mandará, mandará para o destino dos hipócritas, os mornos, o despedirá, e o mandará para o destino dos hipócritas, os mornos, então os anjos já estão andando na terra, os anjos já estão separando as pessoas, essa pandemia nada mais é do que anjos andando por aí, né, permitindo, permitido por Deus, e levando muita gente embora, tá, não tem vacina que vai resolver o problema não, então continua firme aí, continua firme aí, então esse vídeo é verdade, é pura verdade, acorda enquanto é tempo, acorda enquanto é tempo, esse é o aviso principal, não tem outro aviso para dar para vocês, se vocês não quiserem ouvir, problema de vocês, a gente faz a nossa parte, quem tem ouvidos, ouça, quem tiver ouvidos, ouça, Jesus, eu confio em vós, fia, 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 fia,